Pessoal, será que existe um chat realmente seguro que é P2P, P2P, que é descentralizado, federado, ele é todo criptografado e a gente pode trocar nossos mensagens de boa sem nenhum problema? Eu quero falar para você que é meio difícil achar isso, todos os mensageiros que a gente tem no mercado hoje, aberto, código aberto ou pior, código fechado, todos tem suas falhas, eu quero falar sobre alguns aqui que eu testei e qual é o melhor que você pode utilizar que vai ser mais tranquilo, porque eu aposto em minhas fichas também. Bom, e tem uma frase que fala o seguinte, não se fala nada num chat, por exemplo, na internet, você não falaria aí pessoalmente, na vida real, então se você não fala aquilo, algo, você não pode falar também na internet, porque é bem menos seguro. Então vou começar para o Telegram, nosso amigo Telegram, o Telegram galera, ele tem, ele está com um problema bem sério que o Brasil quer banir, o TSE, é o Tribunal Superior Eleitoral aqui do Brasil, eles querem banir o Telegram do Brasil, justamente por causa da fake news, tentaram entrar em contato lá na Rússia, com o desenvolvedor, que o desenvolvedor ou desenvolvedores, eles não retornaram, via carta, via e-mail e tal, então eles querem acabar banindo o Telegram aqui do Brasil. Isso é bem fácil de ser feito, através do nosso ISP que fornece internet para a gente, eles conseguem tirar do ar o Telegram, aí a gente consegue burlar com VPN, proxy, por aí vai, só que vai perder muitos usuários do Telegram, vai perder bastante pessoas. Mas normalmente são pessoas aí que não tem uma capacidade técnica para usar uma VPN, para, sei lá, burlar através de um proxy e por aí vai. E as pessoas não vão conseguir fazer isso e vão voltar para o WhatsApp ou sei lá o que. Mas isso não é o grande problema aqui do Telegram, tá? O Telegram tem um outro problema que ele é centralizado, ele trabalha num servidor fixo, tem uma central onde todas as mensagens vai, e para piorar, esse servidor ele é de código fechado, ou seja, ele não é aberto ao público para olhar, para observar como foi feito o código, tá? Então os clientes, sim, que a gente utiliza, via web ou o que a gente tem aqui em desktop, a gente consegue ver porque o código é aberto, mas lá do servidor ele é fechado. Então esse é um ponto negativo. Um outro ponto negativo é que a gente, para se registrar no Telegram, a gente precisa ter um número telefônico. Eu, por exemplo, não utilizo o celular, tá? Então acaba que é meio complicado, a gente vai ter que registrar o número telefônico e nesse número telefônico normalmente a gente bota nossos dados pessoais, nosso nome, é CPF e tal, né? Então esse é um problema, tá? Do Telegram. Por isso que é meio complicado ele, tá? Ele não é totalmente seguro e ele também não é, ele não trabalha com criptografia padrão, tá? De ponta a ponta padrão. Não, a gente tem que abrir um chat privado com alguém, aí sim habilitar a criptografia ponta a ponta. Já no WhatsApp, o WhatsApp ele tem criptografia de ponta a ponta, mas é código fechado também, é uma porcaria. O Signal, galera, que o Snowden lá, ele já trabalhou, trabalhou que não, ele foi usuário aí do Signal, tá? O Signal ele é um esquema bem interessante, ele é de código aberto e tal, mas ele também é centralizado, né? E também exige o número telefônico para você fazer registro. Mais uma vez entra aquele processo que você precisa fornecer o seu número telefônico. Se você não tem o número telefônico, você não consegue se registrar no Signal, tá? Temos outro cara aqui que é o Matrix, tá? O Matrix, galera, ele é legal, tá? Ele é descentralizado, mas já vou falar sobre isso. Ele é federado e criptografado. O federado, ele significa o seguinte. Por exemplo, você que está me assistindo aí, você abre o seu servidor Matrix, tá? E eu abro o meu servidor Matrix. Então, perceba que são dois servidores diferentes. No esquema de federação, a gente consegue se conectar mesmo nos servidores diferentes, a gente consegue se conectar entre um servidor e outro. É como se fosse um e-mail, tá? A gente consegue enviar de um servidor para outro servidor. A gente consegue se comunicar nessa federação aí, mesmo você tendo o seu próprio servidor, tá? Decentralizado no caso. Mas ele é menos descentralizado justamente porque poucas pessoas executam o seu próprio servidor. Então, acabam sempre utilizando os mesmos servidores e isso vai gerando o quê? Centralização, tá? Algo centralizado e não descentralizado. Por mais que ele seja descentralizado, acabam mais uma vez as pessoas se conectando sempre nos mesmos e mesmos servidores, tá? Esse é um problema do Matrix. Segundo problema, a inteligência israelense, cara. Eu vou até mostrar para vocês. Ele vai falar, mentira, estou falando com a M-Docs. Já viram falar? O M-Docs, ele foi desenvolvido, né? Foi desenvolvido não. Ele fornece softs de escuta telefônica para o governo dos Estados Unidos, né? E ele é uma empresa que financiou o Matrix aí, tá? Lá no início ele financiou. Ele financiou até 2017. Depois pararam de financiar, né? Mas financiou aí o Matrix, o projeto que é essa empresa, a M-Docs. Depois você procura para essa empresa e você vai ver que está envolvido em altos escândalos, né? De escutas aí. Enfim, tá? A gente tem até aqui uma notícia do Counter Punch, ó. Onde ele fala do ICAM-Docs, tá? Então ele patrocinou, financiou, na verdade, o Matrix. E por que uma empresa de escuta, né? Que fornece escutas e tal, softwares de escuta, vai estar financiando um software tipo o Matrix? Não sei, mas eu não me arrisco... Minha coisa, o DIP, né? O DIP é feito lá pelos chinês e eu não me arrisco a utilizar. Vem lá, velho. Eu tenho minhas dúvidas aí, tá? Então o Matrix tem esse problema. De resto, ele é interessante, né? Eu me arrisco em dizer que ele é um software bem legal e pode ser utilizado para pessoas normais aí. E, sei lá, frequenta o WhatsApp, pode migrar aí para o Matrix usando, sei lá, um client chamado Element, por exemplo, tá? Ele é bem interessante, ele pode ser utilizado por pessoas comuns, tá? Pessoas que não estão envolvidas aí com o NARD-TI. Então é bem legal essa parte aí, tá? Temos o XMPP, também o antigo Jabber, né? Jabber. Ele é descentralizado, né? Ele é federado e utiliza criptografia ou memo, tá? Mas tem um problema também. É mais um cara que tem um problema. Ele é bem pequenininho, tá, galera? Para hospedar, tá? E a gente consegue federar, a gente já falou da federação aí em cima no Matrix. Também conseguimos se comunicar de um servidor para o outro. Então a pessoa pode criar servidores, né? Hospedar servidores e tal. Então a gente tem uma série de servidores aí, como o Matrix tem também. Mas ele tem um único problema dele, tá? Duas, na verdade. Primeiro que ele é meio lento, ele usa a tecnologia XML para armazenar dados e ele acaba sendo um pouco lento. Vamos falar três. O segundo ponto aqui é que ele não é tão amigável, tá? Não é tão amigável para um usuário final, por exemplo, tá? Ele é pouco amigável. E terceiro que a tecnologia OMAMIC, criptografia, mensagem, não está disponível em todos os clientes, tá? E sempre dá um erro, cara. Eu tentei aqui, eu usei o XMPP por um tempo. Ele sempre acaba dando erro. Então não adianta eu ter a criptografia do meu lado, o OMEMO habilitado, que você vai ter que habilitar o OMEMO. E ao outro lado não ter a criptografia habilitada. Porque do meu lado vai ser criptografado, né? Ele vai ser transportado a mensagem criptografada. Chegando no cliente que está descriptografado, ele acaba vendo a mensagem. E se a pessoa souber que eu e você, o A e o B, está conversando, a mensagem vai criptografada e chega lá descriptografada, né? Então não tem criptografia do outro lado. Então a pessoa se estiver espionando ali um terceiro, um sniff estiver cheirando ali a rede, ele vai conseguir observar a minha mensagem, tá? Então esse é um problema do XMPP. Apesar que eu acho até ele mais superior que o Matrix, mas ele tem esse grande problema. Esse grande problema realmente, tá? Um outro cara aqui que eu queria falar é o IRC, tá? O IRC também. O IRC é um cliente assim como o XMPP, bem antigo. Ele foi criado em 1988. Até tem um vídeo aqui no canal mostrando como você pode utilizar o IRC. Mas o IRC, ele tem não. O problema eu vou falar depois. Mas enfim, ele é descentralizado. Ele usa a criptografia hoje em dia. Ele utiliza a criptografia, o TLS, que é o Transport Layer Security. E a gente então consegue criptografar as nossas mensagens. Só que ele tem um grande problema também como o XMPP. Eu posso trabalhar com portas 6697, que é, que utiliza a criptografia. A gente vai se conectar lá no servidor, na porta toda criptografada. Ele vai transmitir os nossos dados, as nossas mensagens todas criptografadas. Mas podemos se conectar em portas que não estão criptografadas. Ou seja, não vamos trabalhar com a criptografia nesse lado. E se a outra pessoa do outro lado não estiver usando a criptografia pelo padrão, que tem muitos clientes que acabam não utilizando, né? O que é um absurdo isso. Hoje em dia, atualmente, era para ter... Ser banido essa questão aí. Não era mais para existir a outra porta lá, que eu acho que é a 6666. Era para ter sido banida já, porque não utiliza a criptografia. A gente vai então fazer a mesma coisa com o Matrix. Não com o Matrix não, com o XMPP. Então, a mensagem do ponto A vai estar criptografada, né? Através da porta 6697. Chegou no outro lado com o cliente não criptografado. Se ele não estiver criptografado, ele vai ler a mensagem desse criptografado. Se tiver alguém ali no meio cheirando, ele vai conseguir ler a nossa mensagem. E também dá para identificar que o A e o B estão conversando, né? Então, esse é um dos problemas do IRC. Só que ele é bem legal por ser descentralizado, tá? Ele não é federado, né? Não usa a questão de federação. Então, um servidor não consegue se comunicar com o outro. Então, esse é um problema. Mas a gente usa a descentralização, onde temos vários e vários servidores aí. A gente pode hospedar um servidor e tal. Eu tenho, inclusive, meu próprio servidor. Só se conectar a slack.jef.com.br Na porta 6697, tá? Só existe essa porta, onde toda a conversa é criptografada. Eu te forço a você criptografar aí os seus dados, né? No tráfego ali e tal. Então, o IRC tem esse problema, mas eu acabo utilizando bastante ele, tá? E por último, um cara que eu dou todas as minhas fichas aqui, tá? É nesse cara. Eu tenho vídeo no canal, espero fazer um vídeo futuramente sobre ele. E mais uma vez, eu aposto minhas fichas nele, tá? Apesar que ele está em desenvolvimento ainda. Tem alguns bugs bem sérios, mas eu aposto minhas fichas. Que é o TOX, tá? O TOX, ele é peer-to-peer, ou seja, ponta-a-ponta, né? É um cara falando com outro cara. Ele é descentralizado e ele utiliza a criptografia por padrão, tá? E as mensagens, galera, ficam tudo localmente. Então, as suas mensagens, o seu TOX ID, né? Fica tudo localmente na sua marca. Você pode pegar esses dados, passar para um pendrive e levar onde você quiser. Então, você não consegue se conectar numa outra máquina sem ter esse TOX ID, essa chave, né? Você vai precisar dela. Então, você fica com essa chave, você pode transportar para um lado ou para o outro, tá? Então, o TOX trabalha dessa forma. Ele utiliza o DHT, tá? Que é um nó, né? Onde ele serve aí para achar aí outros usuários, tá? Então, ele vai nesse nó, achar o usuário, o TOX ID do usuário, que é correspondente a XIP, e aí ele vai conseguir se conectar e você vai conseguindo trocar ideia ali com a pessoa, tá? Mas toda a conexão criptografada, toda, ele é peer-to-peer, tá? Ele aponta a ponta aqui, ó. Um conectando ao outro, falando com o outro, tá? Então, o TOX só posta minhas fichas nele. Só que ele tem um problema, tipo, para iOS, minha esposa tem, eu acabo utilizando às vezes, acaba que não tem um cliente lá para iOS. Tem para Android, tem para Linux, para Windows, para Mac também, só que não tem para iOS, né? Ainda falta um cliente para lá. E ele está em desenvolvimento, e ele usa a criptografia NASS, então é uma criptografia feita própria lá, do próprio projeto TOX, né? E vamos ver o que vai dar no TOX. Eu aposto mais uma vez as minhas fichas nele. Os caras aqui dessa lista que eu falei para você, né? O que eu utilizaria ali, sem dúvida, quer dizer que eu utilizo ainda é o IRC, tá? Não é tão seguro assim, mas ele é mais seguro até que o Telegram. É justamente já por, se você conectar na porta certa, criptografada, tipo, o meu servidor que força você se conectar de uma forma criptografada, ele vai, as mensagens vão ser mais seguras ali até que o próprio Telegram, né? E também o TOX ali. Então, esses dois caras, o IRC eu utilizo e o TOX também. Então, eu aposto minhas fichas principalmente no TOX, tá? O IRC, eu acho que já tinha, tinha o que tinha para dar aí, né? Mas eu aposto no TOX aí. Bom, mais um vlogzinho para vocês para a gente trocar uma ideia. Está muito calor aqui, como você pode ver. E a gente está aí gravando um videozinho para você, para trocar uma ideia, tá? Não esqueça os meus cursos, selectjef.com.br. Tem certificação no final e está em promoção, preço bem barato, acessível para você. Link na descrição. Abração e até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.